Agora, gente, foram 100 dias juntos e muitos momentos inesquecíveis. Vamos relembrar agora os chips. Filquete! O chip, né, que teve direito a casamento realizado pela Camila de Lucas, minha prima. Minha prima. Vamos ver. Agora que tu tá em segunda, minha prima não. Meu Deus. O nome que você pegaria, você já falou pra mim? Filquete. Imagina a cena chegar, aqui é meu namorado, filho. Prazer, galera. Prazer, galera, minha namorada. A gente entrou junto. A gente entrou junto. Isso é brincadeira, nossos filhos. Calma, velho. Nossos filhos. Aí vai entrar Fábio Juni com As Alianças. Carne e um. Almas venham, bate o coração. A metade da laranja. Dois amantes, dois irmãos. As forças que se atraiam. Um sonho lindo de viver. Se não beijar meu peitinho, acabou nossa relação. Tem que beijar o peitinho. Ai, que eu com um amigo não, né? Filhete, filhete. Parada da meia-noite. Agora, para celebrar o casamento, o beijo é dos noivos. Ai, ai. 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 É coisa da Camila louca. Não, ela tem uma conversa séria. Vocês estão muito chatos. Ela ficou com raiva. Gente, mas ninguém merece segurar a vela há tanto tempo. Tem razão. Durou o programa inteiro, mas nesses últimos dois dias era eu, Juliette Piuck. Então, eu acho que você pode... Você pode ser uma que vai levantar a mão agora, porque eu tenho uma pergunta. Alguém aqui nesse estúdio é contra esse casamento? Fale agora, o cálice para sempre. A Juliette me disparei. Ninguém? A Juliette é contra. Ele. Minha filha, eu já casei três vezes. Esse menino tem um histórico assim. Eu casei duas ou foi três vezes. Já separei. Ele mesmo separei. Agora peraí, tá aí Gil, ninguém tem nada com a... Gil! O Cálios! O Cálios agora, o Cálios agora. É, porque eles fizeram. Aê! Aê! Jiuqui! 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 Oh, o Cálios! Ih, o Lucas entrou. Gente, o Cálios já entrou. Quanto Cálios! O Lucas ficou bravo. Não, Juliette, ela tava ali... Inclusive... Ficou com o motor. Fica a galera aqui fora chicou. Opa! Ih! Tinha dias que a Juliette acordava atacada. Eu sou atacada. Ah! É! Eu paguei que todo mundo, com as meninas, com os meninos, com os dummies, com os ninjas. Paguei que todo mundo, não peguei ninguém, tô solteira na balada. Agora, a relação de vocês foi muito maneira, porque começou lá no Loft, né? Vocês foram escolhidos pelo público, aí ela já falou em casamento, já pensou no Fabião. Eu gostaria de pedir desculpa por esse momento, eu tava muito feliz, muito eufórica. Sem ficar falando de shipper, mas a relação de vocês teve vários altos e baixos, assim. Como foi conviver esse período tão louco, de tantas emoções? Cara, vou falar, Juliette tem muita paciência, de fato, porque eu entrei com muita maneira de perseguição lá. São características que eu tenho, assim, que eu acabo levando, assim. Alguns momentos me ajudam, mas em outros me atrapalha muito. Então, ali, sem conhecer ninguém e tal, até eu sacar mesmo a Juliette, demorava. E no começo, eu ficava super feliz. Você fazia umas caras assim. Ficava lá o olho e falava... Que descasamento. Eu ficava muito sem jeito, cara. Eu ficava muito sem jeito, até eu entender mesmo o jeitinho da Juliette. Eu demorei um tempo. Ah, depois beijou até que tinha. Juliette Consolo, então... É, não, assim, ó... Ei, ó... Não, na verdade... Na verdade, o Fiuk entrou com muito medo e ele tava com o lábio branco e tremendo muito. E eu queria quebrar o gelo. Eu sei que eu me perdi um pouco na brincadeira, mas a intenção era boa. Fala, mas sabe o que eu gostei? Fiquei chata. É que Juliette, mesmo abrindo o coração dela pra essa coisa ali dentro, ela também se interessou por uma pessoa daqui de fora que apareceu lá no telão. Vamos rever esse momento? Eu recebo o mesmo. É só ver. É isso. É lá, Juliette. Muda a boca aí. Mãozinha lá no céu, de um lado pro outro... Juliette agarrando ele. Ah, eu peguei! Vou, vou, vou. Eu vou, vou, vou. Ele é calvado, Juliette. Ele é lindo! Aonde foi parar? O pra juízo! O pra juízo! Já são quatro da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça lutar? Baixo de uma conta esse prédio. Fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz o amor. Gostou de novo. Gente, agora sem mais delongas, vamos chamar logo o cara, Luan Santana. Uma salva de palmas pra ele. Ao vivo aqui no nosso PBB Aliminação do Reencontro. Olha, Juliette, você tá muito disputada, cara. Meu Deus. Agora, o Luan ficou mandando mensagem em DM. Mesmo sabendo lá o que tava rolando na casa, o Luan meio talarico da sua parte. Luan, seja bem-vindo, viu? Olha, não precisa levar a sério as brincadeiras do Bruno, não. Porque ele gosta de fazer essas piadinhas. Isso não tava no roteiro, inclusive. Mas, ó, esse momento é todo o seu com Juliette, entendeu? Não, todo o seu não. É isso aí que eu tô te defendendo, Fiuk. Eu juro que eu te ajudo, né? Fiuk, você que me perdoe, Fiuk, mas esse momento é dela com o seu irmão. Tá bom, tá bom, desculpa. Fiuk fica dormindo. Vai, o Brasil quer ver. Mas, peraí, eu queria ouvir um divórcio. Vai, vai, vai. É mesmo, ó, o Luan acabou de relembrar que rolou o divórcio. Então, assim... Já tô... Peraí, vamos ouvir o Luan, gente, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Juju, tá me ouvindo? Vocês tão me ouvindo aí? Juju! Tá todo mundo ensinando. Juju! Meu Deus! Pode ser Juju? Pode ser Juju. Como você quiser. Ó, antes de mais nada, Vivian, Bruno, que prazer pra mim estar falando com vocês. Eu queria dizer que eu fiquei muito envolvido com esse Big Brother. Não é à toa que foi o Big dos Bigs, né? Eu fiquei... Eu tô muito feliz, mesmo, de falar com vocês, de ter esse contato com os brothers, porque vocês fizeram parte das nossas vidas durante esse tempo todo. Foram três meses? Foi o quê? Dois meses e pouco? Três meses, né? Três meses, cem dias, cem dias. Passou de três meses. 101. Olha isso. Então, vocês entraram nas nossas casas, vocês fizeram parte das nossas famílias e nos fizeram muito bem num momento em que a gente precisava tanto de entretenimento, de dar risada, de se divertir com vocês, de se emocionar, de dar raiva também dos seis em alguns momentos. Eu acho que isso fez a gente lembrar que a gente é ser humano e que por mais que o mundo esteja passando por um momento tão complicado como esse, ainda existe sentimento dentro da gente. E vocês fizeram a gente relembrar disso a todo momento, a cada aventura que vocês passavam lá dentro e faziam a gente se envolver com isso. Agora, Juju, queria dizer pra você que você foi uma pessoa que me emocionou muito desde o começo. Peço licença a todos os outros participantes, mas você era a minha torcida desde o primeiro dia. Ai, que coisa linda! E quando eu vi o carinho que você teve comigo no seu discurso, nas festas, inclusive a gente morre de vontade de participar da festa do Big Brother, ainda mais agora que a gente não pode ir pra festa, né? Ju, você sempre que falava de mim, sempre que eu aparecia no telão ali, você demonstrando um carinho lindo pelas minhas músicas, pela minha carreira, e isso me deixou muito feliz. Eu fiquei muito feliz mesmo. Me emocionei muito junto com você. Agora, quando você ouviu ela cantando, Luan, você falou, essa aí pode chegar, dar um feat comigo, porque ela surpreendeu o Brasil inteiro, né, Luan? Cantando ali de bobeira, de repente parecia uma cantora profissional. Rola um feat? Rapaz, você sabe que há uns dois meses atrás eu tive uma ideia, assistindo a Ju no BBB, eu falei, cara, tive uma ideia, mas era impossível contar pra ela essa ideia, porque ela tava na casa mais vigiada do mundo, do planeta Terra. Falei, agora dá pra eu contar essa ideia que eu tive pra ela, que a gente tá tendo a oportunidade de se falar pela primeira vez. Ju, eu tenho uma música nova que se chama Morena. É uma composição minha, com o Shilton, que é seu amigo, inclusive, que você conhece, você até falou dele lá dentro. Dominense, meu conterrâneo. Seu conterrâneo. E mais quatro compositores que são amigos meus. E a gente fez essa música e vai ser a minha próxima música de trabalho. E eu esperei esse momento pra te chamar pra ser a minha Morena do meu novo videoclipe, pra ser a Morena, a musa dessa música. É uma vontade que eu tenho, eu imagino que você tem tantas decisões para serem tomadas agora. Mas eu senti vontade de expor, essa minha vontade, de ter você num trabalho meu que seria incrível. E um outro convite também. Tô cheio de convite pra fazer pra você. Hoje à tarde eu tava falando com o Paulo Junqueiro, que é o presidente da Sony, e a gente ama ouvir você cantar. Ele falou, cara, já que você vai falar com ela hoje, diz pra ela que as portas da Sony Music, que é a minha gravadora, estão abertos pra vocês pra terem palmas. Uma salva de palmas da gente! Vocês têm uma empatia. Que maneiro! Aceita! 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 Meu Deus! Eu fui incumbido, eu fui incumbido dessa tarefa. Eu te aceito. A lá, olha. Convida. É a Morena primeiro. Meu Deus! Ai, meu Deus, peraí. Aceita, aceita ou não aceita? Aceita! A Morena, sim, claro. E o convite da Sony, eu quero estudar só um pouquinho. Eu ainda não tenho tanta insegurança, mas o amor pela música é muito forte em mim. E o desejo é grande, eu talvez eu queira sim. Aceita! Luan, Luan, eu já quero imaginar essa cena. Luan Santana canta pra gente pelo menos um trechinho de Morena aqui, uma coisa bem inédita. Vou cantar, vou cantar um pedacinho, vocês gostam. Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Devia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde irritar O que eu dei pra você Tudo, tudo o que eu dei O que eu tinha pra dar E do que que adiantou Nada Você só queria brincar Vai ter que brincar comigo, Felipe Se eu não conseguir Rir Não é culpa É culpa da Morena O beijo da Morena Se na balada eu zerar Não faltou É culpa da Morena O beijo da Morena O que eu tinha que fazer Se ela não vacina Se a pele traga no colo da loura Eu lembro da Morena Meu Deus Ele canta muito Mesmo que um problema O áudio O cara arrebenta Eu vou falar nunca Nessa vida Meu Deus Ele arrebenta mesmo Luana Santana Mesmo com problema De conexão Você arrebentou Cantou muito Eu vou falar nunca